Música Não, ele nasceu lá embaixo Não é cavalo, né? Então, aqui ó, dá pra perceber que aqui foi enxerto? Aqui é enxerto, mas uma planta enxertada Lá embaixo estoura o cavalo que ele vem E vem com cacho? Vira fora, não, a gente vira fora Deixa eu pegar só minha tesoura e faz favor É, aí Sérgio, que nem eu tava explicando Esse galho nasceu porque não cegou o olhinho, não foi isso? É, isso mesmo Isso, exato, ó Aqui é outra muda Não cegou o olhinho, ele vai pra cima É, ele sai um galho pra cima E aí onde a pessoa deixa crescer Fica galho Por isso tem que cegar três olhos pra ficar raiz Senão a maior parte sai galho de baixo, não dá raiz, ele morre em sequência E aí a pessoa acha que tá saindo um broto bonito E na verdade é o cavalo que tá subindo Então tu pode fazer isso Tanto pra cavalo, quanto pra mora, quanto pra... Não, cegar? É Não, é só videira Só videira? Só videira, mais nada Só videira Ó, aqui é outro... Padeiramento Que tá podado a uva Então a rua tá leve Tira todos os galhos Então depois que poda Arrumação de arames, postes, travessas É isso E depois a amarração dos galhos podados E aguardar a brotação Meados de agosto, fim de agosto O pessoal fica preocupado, Sérgio Quando colocar a calda bordalesa? Já falamos Quando começar a brotar os galhos novos a partir de fim de agosto Começou a brotar a gema Tá com palma de broto novo Que normalmente se é fim de agosto Começa as pulverizações de calda bordalesa Um palma de brotação Que mais ou menos é final de agosto No sudeste do Brasil É isso Aqui ó, mesma pergunta Ó, como é xerox, ó É enxertado É na gara rosa Vocês vão... Vou falar assim Poderia deixar podado, se quisesse Ele assim mais alto Poderia, porque ele tá Uma espessura razoável Tá Mas como ele é nova Eu não gosto de deixar ele muito alto assim Pode ver que a média Quando ele tá meio alto Eu já gosto de deixar mais baixo Depois que a cabadeira tira Eu já tirei ele arrancado Já ele podado Aí você arranca ele Com a cavadeira com cuidado Jogando água Tirou com raiz pelada e tudo Deixa no tanque de água três dias Hidratando Depois que você deixou três dias na água A muda nova enxertada Que nesse caso nós vamos arrancar do lugar E arranca agora Julho e agosto Ela não sente arrancar A videira tá dormindo Ela tá anestesiada Tira com raiz e tudo Sem terra Cava bem cavado em volta Com a cavadeira Vai jogando água E vai cavando Sai raizona assim Sessenta Setenta centímetros de raiz Põe na água Hidrata por três dias Depois que você hidratou Você já deixou O teu local pronto Pra plantio Digamos que você falou pra mim Sérgio Eu quero uma niagara rosa Você me falou cinco meses atrás Aí eu falei Eu vou arrancar fim de julho Ah me avisa Eu vou deixar O berço já pronto E quando você for arrancar Me liga dois dias antes Eu já ia te ligar ontem E ela fala Olha Tô arrancando a tua muda Vou deixar três dias na água Hoje é domingo Vem buscar no sítio quarta-feira Você vem quarta-feira Leva já ele já Dentro da água Hidratado Quando você levar pra plantar No teu sítio Você já tá com o berço Pronto já quinze Vinte dias antes Já colocou esterco No fundo do buraco O buraco tá aberto Você já colocou O que ele calcar Naquela terra de fora Quando você levar a muda Ela tá pronta Pra ser plantada Por quê? O teu local do plantio Você já abriu ele Quinze, vinte dias atrás O local do plantio Deixou o buraco lá Todo já adobado E aberto Entendeu? Entendi E não perde uma muda Porque a raiz sai inteira Você já vai plantar a raiz inteira Você não vai podar a raiz total Pra colocar no saquinho Desse tamanho É isso Por isso que muita muda Dos saquinhos Que compram por aí Ela morre Porque a raiz é grande Quando tira Como é que entra no saquinho De vinte centímetros? Se a raiz tem setenta centímetros Ou eles tem que enrolar Não, não enrola Não, é tesoura Não, não Tem a tesourada É mutilação Porque cortou o peão da videira Ela não rebrota mais no saquinho Ela não rebrota A maioria morre É o que todo mundo fala Sérgio É isso Tem uma ideia De quantos alunos Vieram aqui nesse mês? Ah, não sei Não, chute Nesses oito Final de semana Põe a média aí Friciano Sábado e domingo Cento e vinte pessoas Cento e trinta Cento e quarenta Entre sábado e domingo Por final de semana Foram quase cinco Completos Eu não vou chutar Trezentos e oitenta Quatrocentas pessoas Mais ou menos Mais ou menos foi isso Encheu o caixa aí ou não? Bastante E vou mandar lá para Brasília Que eles estão precisando Até eu queria mostrar Carlos Chama a Karen Oi Karen Vem cá Atrás do seu marido Fala com a Karen Que é de Santa Catarina Que é um grupo nosso Ela tem mão para coisa Vieram nos visitar Estão um dia aqui Com a gente Depois são pessoal Do Rio de Janeiro Deixa a Karen E o marido se apresentar Enquanto eu vou limpando aqui Já que vocês são os artistas Vamos falando aí Vamos lá Se apresenta aí Karen Então eu sou a Karen Eu sou o Mili Mariette dela Faz quase dois anos Que a gente conhece o Sérgio Começou com seus vídeos Depois com o do Virgílio também E o gosto pela uva Pela paga Começou com os vídeos Dele mesmo A gente tinha bastante interesse Em horta Horta orgânica E a fruticultura Veio de encontro Ao que a gente estava Precisando lá em casa Para completar O espaço que a gente tinha Hoje a gente tem 24 videiras plantadas Vão começar a produzir Esse ano E a gente faz todo Esse manejo Que o Sérgio ensina E vocês vieram De Santa Catarina Aqui? Santa Catarina A gente saiu na sexta-feira À noite Chegou no sábado de manhã E a gente volta agora À noite E passou ontem E hoje o dia todo aqui Que cidade vocês são? Arroio 30 Fica no meio oeste Próximo à videira Pinheiro Preto Tangará Tem bastante plantação De uva Então você mora Próximo à videira E veio aqui no Sérgio Conhecer essa videira E veio aqui Estamos usando um material Muito riquíssimo dele Todos os cavalos Ele nos deu Deu várias Vem pra cá Deu várias mudas Então a gente também Está feliz já só com isso também A gente agradece Por toda a atenção Que ele nos deu Porque ele sempre nos responde Sabe? Sempre nos ajuda Então estamos muito felizes De estar aqui mesmo A gente fala assim Não é propaganda Mas vocês têm essa facilidade Por lá Tem plantas de uva Perto de vocês Mas vocês têm algum incentivo Alguma facilidade Alguma coisa Para pegar essas mudas lá? Lá tem o pessoal Que é a edição da Embrapa Que produz as uvas para venda Eles produzem bastante Todos os anos Tu consegue comprar Uma muda Uma muda de qualidade O que muda um pouco É o manejo do Sérgio Esse manejo Sem agressão Totalmente orgânico Isso ainda Não voltou a ser feito Totalmente lá Pelo pessoal Que cultiva o uva Eu acredito que aos pouquinhos Já está ganhando espaço De novo Esse manejo Que era antigo Que o Sérgio disse Que é o que os antigos diziam Então é isso que a gente Veio também aprender bastante E ver de pertinho aqui Vem vocês dois um pouquinho Do lado do Sérgio A gente fazer uma foto E já pedi para que vocês Façam bem um pouquinho Para cá Eu sei que estava Debrado de carro Com o sol Mas é por causa Está sombrando muito Deixa eu só Passar aqui No meio de dois gigantes Faz um incentivo Um comentário de incentivo Outras pessoas também Estão vindo conhecer Também eu queria Que vocês mencionassem Que tudo é gratuito Aqui Ninguém acredita nisso Pode ser? Fazer o que? Pode chocar Então a gente veio de longe A gente acredita Que todo mundo Possa ter uma padeira Uma frutífera No quintal E colher Da produção Em casa De forma bem saudável Um alimento saudável Também para incentivar As crianças A cultivarem isso Porque a gente percebe Que as gerações Estão perdendo Perdendo o interesse Pelo cultivo De coisas em casa Então tudo é possível A gente vê aqui Que tem pessoas Só com apartamento Não tem um pedaço de terra E eles cultivam O alimento em casa Mas eu acredito Que todo mundo Possa fazer A sua parte Ter um pouquinho Também Dessa colher Agora eu vou fazer Uma pergunta Para os dois E para todo mundo Aqui O Sérgio é esse cara chato Que o pessoal fala Eu sou chato Eu sou chato Eu sou bravo Ele sabe que eu sou bravo Ele falou para nós Que aqui era um hotel Um hotel 10 estrelas E é verdade O tratamento dele É um hotel 10 estrelas Vocês pagaram bem também Mas e aí Pode comentar Você vai comentar também Sou convidado Primeira vez que eu venho aqui E tal Dá o nome De onde você é Sou Nelson São Mateus Vizinho nosso De vocês aqui E vim conhecer ele Que é Vou conhecer também O Carlos também Que adoro os vídeos deles Não, mas a propaganda é o Sérgio Aprendi muito Cuidar da minha Meu pequeno pé de uva Lá em casa Deu certo Ano passado produziu bastante Você usou muito veneno Por isso que deu certo Não, não Só as suas recomendações E dá certo A minha enganação funciona O Macombex funciona Ah, funciona? Tá bom E aqui quem que é do Rio de Janeiro? Sou eu Isso Então vamos lá Vou conhecer o nosso mestre Como eu tinha prometido Pode ficar aqui lá do Sérgio É Vem cá Homenagem a graças ao Toquinho Amigo Toquinho Que eu ia comentar com você Que eu ia vir, Toquinho Ó Sérgio Eu vou pedir comissão, hein? Vou pedir comissão, hein? Mas não avisei por motivo, né? De contratempo Não saber se ia conseguir chegar aqui, né? Quase De meio de viagem, mais ou menos Mas como eu tinha prometido Que eu ia vir Conhecer aqui o nosso querido Grande mestre É, grande mestre Não, com certeza É grande Se não fosse Não vamos falar em tamanho Vamos falar assim Em coração Se fosse graças a ele E pela história que eu contei pra ele Que tem tudo a ver com a minha infância Que eu quero ter uma videira desde pequeno Tento Já tentei, né? Sem sucesso Desde agora E só vim aqui finalizar o aprendizado Que na prática, né? Vamos dizer assim, né? Vou botar a mão na massa Do que eu já tenho uma certa noção Eu tenho visto nesse Um ano e meio Quase dois anos De 2015 pra cá Você não pirou não de ver os programas? Ainda não Ainda não Então tá normal Melhorou Melhorou Já tá normal Então tá bom Já tá xarope Agora ficou xarope de vez Agora ficou bom É, agora tá bom Agora melhorou Agora melhorou E conhecer também os amigos, né? Pessoalmente todos nós Como você não tava aí ontem No caso Silvio Vigílio Vigílio Que ninguém acreditou que eu ia vir Todo mundo Ninguém acreditou Que eu ia vir E você tá levando os porta-enxerto também Na tua casa Toda coleção Que nem a Karen E lá tua intenção Na região do Rio de Janeiro É fazer o que? Com esses porta-enxerto Com isso crescer Ser um representante Assim Um representante aqui Seu de Dos fanáticos Dos fanáticos No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Quem quiser Material Material A partir do ano que vem Ano que vem Pode procurar Tudo gratuito Na medida do possível Conforme tendo Como eu falei Eu vou plantar Sem nenhum interesse comercial Primeiramente, claro Fazer minha matriz Para poder fazer minhas mudas Daí então Poder fazer os meus enxertos Futuramente A partir Eu já vou fazer uma Agora Essa semana Tomou coragem Pegar um canivete Fazer um enxerto Não, já fiz Já fiz Que bom É assim É assim funciona Já fiz Já fiz Já fiz Eu tenho visto O que o Carlos também fez Lá está começando A gente vai mexendo Vai arriscando Eu vi lá Se você não quiser Ele vai brigar comigo Até a Karen Já fez o chefe Também Não foi Não Olha o pessoal todo Aí Vamos falando Quem é quem Vamos falando Eu sou a representante Do nosso grupo De lá No caso De Rio de Janeiro De Rio de Janeiro Porque não tem Ninguém lá No caso Tem mas Muito longe Se eu puder Atender a minha cidade Que é Dita pequena Mas não é E ademais Que no caso Seria até a capital Se alguém me procurar E mediante o possível Que eu puder Informar Pelo Né Pelo Nosso canal do Youtube Mesmo sendo pequeno Apenas Faça o teu endereço Eletrônico Lá pessoal Que é do Rio de Janeiro É pode falar Não tem negócio de propaganda não Não sei a Karen Não tem nada Não Meu e-mail Quem quiser me procurar É o Rodrigo Sagaz Arroba Não Rodrigo Sagaz 1980 Arroba Gmail .com Quem quiser me procurar Não .com.br Quem quiser me procurar lá O que eu puder Responder O que eu souber Pode contar com a gente Aí Ou seja Como a gente sempre diz Né Não Mas a gente aqui Não tomo pra enganar ninguém Sim Lógico Pra falar a verdade Lógico Como já me deixaram Perguntas lá Que Como eu falei pra ele Que eu tô tentando Pensar na resposta Que me pediram Porque eu tinha recomendado Um vendedor No qual eu comprei Mudas Assim No qual O resultado foi o que? Mudas maior do que eu Dessa altura Dois metros Foi um fracasso E eu pensando Que a culpa era minha Né E fazendo tudo certo E tá lá Vai ver como é que tá Agora vocês estão entendendo O que é o correto O que não é E agora vocês estão entendendo Como é que a coisa funciona Mas não foi pra frente Não vai frutificar Legal Legal Deixa eu dar uma Não Ué Vamos lá Pode ir Sérgio Pode ir Mais o que eu já vi Que ela puxar A muda no chão Pode explicar Sérgio aqui Não Estamos tirando uma muda Que foi enxertada Ano passado Ela já foi podada Ela tava com um metro e meio De altura A gente já poda Ela mais baixa Que é obrigatório Vai aguando um pouco E com a cavadeira Nós vamos fazendo O entorno dela Com a cavadeira Pra tirar ela Com menos brutalidade possível Então a gente vai cavando agora Ó Com a terra molhada Olha lá Ó lá Não nem faz força E a planta não vai estressar Ó lá Vai fazendo Vai rodeando Depois põe um pouquinho Mais de água Essa tá com um ano, Sérgio É, enxertamos agosto do ano passado Igual hoje Hoje é seis de agosto Hoje é seis Seis, né Relativamente normal Você pega uma muda Que nem essa do lado Que nós vamos arrancar A irmã dela Nós vamos arrancar as duas Pra você ver a diferença Vocês vão ver o que é essa raiz E o que é essa Plantadas todas No ano passado Mesmo cavalo 5, 7 e 2 Não mudou nada Ó Tá vendo como vai rodeando Molhou e vai rodeando Você não estressa a planta Não tem brutalidade Se não você quebra muda Olha Já vou tirar o torrão Já tô tirando Com o dedo Ele vai cavar um pouco mais Eu só não quero puxar Já tá solto aqui Pode molhar Aqui Aqui tem uma raiz profunda Vê se você consegue Não cortar essa raiz Essa deve estar com Uns 40, 50 centímetros É que às vezes vai cortar Agora nós vamos tirar Também a irmã dela do lado Estão tirando com cuidado Só o pessoal ver como é que é Vou pôr aqui Cuidado É a raizinha Você cortou uma grossa ali também Do lado É já cortou Às vezes a cavadeira pega Mas o importante é deixar um pião Um mais fundo Cortar um pouco as laterais Não é problema O problema é cortar Inclusive o que vai pro fundo Que é o pião Aí a planta sente Repara A raizinha dela Ela foi lá pra baixo É lógico que aqui deve estar com 2, 3 pormos lá pra baixo Aí já tá razoável Já é uma raiz razoável Olha lá Tiramos Olha uma raizinha boa É uma bunda relativamente pequena Mas ela tem um andar aqui Olha o pião aqui que interessante É isso que é interessante manter E não meter a tesoura aqui Isso aqui é o pião Aqui são as laterais Essa vai lá pro fundo A muda tá legalzinha Fica na água Aqui foi o calo do enxerto Ano passado Já colou Fica na água agora 3 dias hidratando Lá pra terça ou quarta-feira Se alguém quiser Já vai e planta no lugar definitivo Porque o local já tá preparado Essa já é enxertada né Já é enxertada Que é negara rosa Agora nós vamos tirar essa aqui ó Que é um pouquinho maior Só pra comparar o É pode deixar no cantinho Se eu quiser Não posso levar aí Pode, pode E a gente pega aqui ó Que se não ninguém sabe Vamos aguar primeiro Aqui talvez a raiz vai ser maior Lógico Porque tá mais forte Isso acontece Um pouco mais a raiz Um pouco menos Não altera nada O que não pode é cortar ele E colocar no saquinho Cortou o pião no meio Tchau É um problema É um problema Mas depois não vinga Não, porque ele já deixa a muda grande Quando eles vingam O que o turista gosta disso Tá no saquinho desse tamanho Se aquela muda pra desse tamanho Se aquela muda pra desse tamanho Não vai dar mais Pra esse dia tá falando isso pra você entender Não dá certo Não dá certo Vamos ver a profundidade Essa tá bem mais firme né Isso aí vai longe Aqui ó Você pode pôr mais água Então quando você chega lá Você vai podá-la aqui ó Depende da finura que ela tiver Essa aqui plantou lá em Montes Claros Sérgio Essa aqui plantou em Montes Claros lá Mas lá só achou estaquia Não achou enxertada E assim só encontrou um lugar Só mesmo Só um lugar assim É a mudinha que o cara tinha lá E pronto Virando raridade Então Esse trabalho que a gente tem feito Todo mundo vendo O pessoal tá começando a entender Como faz muda Um ano você planta o cavalo no chão Põe no chão agosto, setembro No outro ano julho Você enxerta O que nós fizemos hoje Não fizemos enxerto agora há pouco E do lado não estamos arrancando O que já estava enxertado ano passado A mesma baleta aqui Que nós vamos tirar tudo fora Quando tirar fora A mesma baleta aqui Depois eu boto o cavalo no chão outra vez No mesmo lugar Eu não preciso fazer 10 milhões de muda Aqui é 100 muda por ano só Só pra vocês treinarem Eu não vendo muda As muda aqui é só pra treinar Eu não Não é comercial Não Não É pra ir só treinar Ou fizemos de 3, 4 enxertos Vamos fazer mais 2 ou 3 ou 4 Vocês já entenderam Não dá pra fazer 50 enxertos A vantagem Repara que eu estou pegando no cavalo Não no lugar enxertado Se não ele quebra na minha mão Eu estou pegando aqui embaixo Onde é o cavalo É lógico Tem gente que pega aqui Puxa com brutalidade Sai o enxerto Olha A raizada aí já foi pra tudo que é lugar Estou fazendo aqui devagar Estamos mostrando Pra vocês verem É isso aqui Já fui pra lá Está embaixo Já está perna Olha lá Olha lá Olha onde ele está Olha esse onde está indo Está indo pra lá Olha o outro está indo pra cá Segurando lá em baixo Isso Tira um pouquinho aqui Isso aí mesmo Por isso que quando tira muda O pessoal acaba bem Com cuidado Porque se você vai com brutalidade Você quebra as raízes Antes de arrancar Já ficou a raiz já na tirada O que que diferenciaria a pessoa Tirar o torrão já tudo Ou só Você tira o torrão aqui Você não consegue Não consegue Como a videira está dormindo agora Julio e agosto Ela gosta de ser arrancada De raiz nua Ela gosta de ser arrancada Ela está adormecida Ela está anestesiada Olha lá Esse aqui foi lá pra baixo Esse aqui Só de brincade Vamos tirar um pouco mais de lá Ela está com uns 50 centímetros Lá pra baixo Uma parte já saiu na minha mão Esse solo meio arenoso É aqui de Ferraz mesmo É o jeito dela Ela é arenosa Esse morro daqui de cima É uma terra solta Enquanto o outro lado de Ferraz ali É toda barrenta Serente Mas aí você deixa os lados Só pra ali Tem uma Eu vou tirar mais um pouquinho Eu vou cortar ele pra tesoura Já está com dois palmos de tamanho Está razoável Aí não tem problema em cortar Não Já está com dois palmos de pinhão Eu cortei ela assim Ela foi embora Ela foi embora É lógico que eu não vou Ela foi lá pra baixo Eu vou tirar mais um pouco aqui Ela está lá embaixo Ela está lá embaixo Tenta tirar daqui Só pra vocês verem um pouco da diferença Da raiz De uma pra outra Mas todas estão boas Um pouco maior Um pouco menor Porque não cortamos o pinhão Ele foi embora Ele está lá embaixo Se abrir isso aqui Vai dar uns 80 centímetros lá pra baixo Já viu Ele está lá embaixo ainda Repara Olha onde ele está Olha aqui Ele está lá pra dentro Ele foi aqui pro posto Aqui Então eu já vou cortar agora Já está mais ou menos com dois palmos O pinhão já é o suficiente Cortou? Cortou não Não, ele está lá embaixo Eu vou puxar, tá? Olha, tirei ele Tirei Porque ele estava lá no fundo Olha aqui Imagina, tiramos Porque ele estava lá embaixo Já puxei Porque ele devia tomar uns três palmos lá Como que isso entra no saquinho De 20 centímetros? Corta aqui Corta aqui Corta aqui Enterra Matou É, mas é isso Por isso Então é isso que acontece O problema é esse Não, mas é O pessoal acha que O pessoal acha que O problema é o problema Tá mostrado pra vocês Cadê a diferença Daquela muda Que está com o senhor Cadê tua muda? Ih, já perdeu Perdeu Demorou muito aqui Aqui já tiramos o barbante O barbante do ano passado Pra não estrangular Foi tirado Aqui é o nó Onde foi o calo enxerto Foi aqui ano passado Dá pra ver Aqui é a parte fêmea Aqui pra baixo é o cavalo Aqui é o nó Ela cresceu A neagara rosa Ó Cadê? Vem cá, mostra aqui A raiz dela razoável Pra boa Ó, o pião tá aqui Legal E essa aqui Tem esse piãozinho aqui Ó Legal O que não podia Ter cortado aqui Cortado aqui Aí já era Aqui ela vai ficar Uma outra raiz gigante Quando for plantar Quando plantar Antes de pôr no buraco Cuidado pra raiz Não virar pra cima Você com a mão faz assim Ó, quando vai assentar ela Ó Vira pro lado Pra raiz ir pro lado E não Cuidado pra não ir pra cima Arruma com a mão Aqui mesma coisa Quando for plantar um buraco Bem aberto Arruma com a mão Aqui pra esquerda E aqui vou arrumar pra direita Ó Não vou enrolar ele aqui Você ajuda Pode ser pra baixo Ou pra lateral um pouco Pode ser assim Ó Essa pra baixo Essa Com a mão aqui Você põe essa pro lado Dentro do buraco Uma vai pro fundo E essa já vai pra lateral Essa vai pra lateral Não Não empaçoca elas assim Ó Não empaçoca Enfia no buraco Não Ajuda ela Pra nem raizar Aí o teu parreirão Vai ficar legal Porque a raiz tá bem distribuída Já tô vendo Aí eu te pergunto O senhor pode fazer Uma preparação Do seu plantio O buraquinho do chão Deste tamanico Não Pode fazer com 10 centímetros De fundura Não 60 por 60 por 60 Pra terra ficar Tira pra fora O senhor coloca Quatro pá de esterco No fundo da cova Um quilo de calcário Naquela terra Que o senhor tirou pra fora Que é o básico A terra volta 80% pra dentro do buraco 80% da terra Aí o senhor assenta ela Porque o senhor Não vai enterrar isso aqui Nunca Onde é o enxerto Esse enxerto Não pode ficar dentro da terra Você sabe onde é ou não Isso tem que ficar pra fora da terra Ó Isso é pra fora Vai enterrar isso Se você enterrar isso aqui tudo Não Foi Vai perder a muda A parte do enxerto Tem que ficar fora do chão Aí você limpou O tempo Depois de um mês Você tá pulverizando Tá pulverizando as plantas Agora em agosto Dá um banho Aquele caldo à bordalesa Quando você tá pulverizando Pulveriza a muda nova Receio plantada E dá um banho aqui no nó Com a bordalesa Pra não dar fungo Por isso que ele fica fora do chão E aí pode passar aquela tinta também Ó A pasta aí também, senhor Pode Pode passar a pasta aqui Ou pulverizar ela A parte do nó Fora do chão Pode É isso Já foi podada Numa altura razoável Tá boa de tamanho Podia abaixar mais um pouco Nenhuma coisa também Ó a gema já querendo acordar Ó, Carlos Mostra bem aqui, ó Olha a gema já acordando, ó Ó, tá acordando Vai sair dois os galhão Vão estourar daqui 15 dias Vai brotar tudo isso aqui Quem tirou assim Falou, nossa Ela tá morta fora do chão Não, ela tá dormindo agora Ela tá anestesiada Agora põe isso Três dias na água E você vai plantar No quarto, quinto dia Ela vai brotar nervosa Vai brotar nervosa Venham acompanhar depois Põe na água isso aqui Tá vendo? Tiramos duas mudas Uma maiorzinha Uma menorzinha Isso é muda legal Se alguém falasse assim Sérgio, qual muda você prefere Pra você plantar? Essa maior ou a menor? Eu quero a menor Porque a raiz vai crescer Mais bacana no buraco E eu prefiro sempre As mudas menores Nunca as maiores As mais grossas Eu não pego muda grossa Não faço isso Porque o caule é grosso Os caras compram por aí Laranja, não sei o que Desse tamanho Num saquinho desse tamanho Se o tronco já tá grosso Num saquinho pequeno Porque aqui já tá no saquinho Há três anos É refugo Menos judiada Refugo, menos judiada Entre essa e essa Eu preferia plantar esta Mas e essa aqui? Também é boa Lógico que é boa Mas eu preferia Uma muda menor Pra mim fazer o início Do plantio É isso Olha a cabeleira aqui A raiz novinha Olha o fiozinho aqui É isso É isso, gente Algum segredo? Vocês que vieram de longe Karen Algum segredo? Alguma vez Se eu mostrareis pra vocês Em Santa Catarina Esse básico Já viram alguma vez Arrancar muda assim Do viveiro? Então Quem tá vendo agora Para de ter susto Já entendeu Que você tem um cavalo Pra botar no chão Agora Ano que vem Você vai enxertar E no outro ano Se você fez o teu viveiro No outro ano No mês de julho Você vai arrancar do chão Ou plantar o cavalo No lugar definitivo No espaço correto Enxerta no lugar E não vai arrancar nunca mais o lugar Já fez a rua Com as medições normais Depende do que a pessoa quer Aqui é um viveirinho Que eu faço pra brincar E onde é Aqui é definitivo Isso plantamos ano passado Repara Aqui é uma rua Que eu vou fazer nova Olha Aqui é definitivo Eu vou enxertar aqui embaixo Amanhã ou depois Olha aqui Aqui é o cavalo Que plantamos ano passado Ficou grosso Vou enxertar Não vou arrancar mais do chão Porque ele já está na rua Que eu quero Pode ver Aqui é definitivo Ali não Ali a gente planta dois palmos Um do outro Pra arrancar no outro ano É um viveirinho É isso É isso É isso Mas tem a ver Vamos lá E aí E aí